Aqui à esquerda é a Praça 15 de Novembro, a praça mais conhecida aqui da cidade. Vamos procurar passar aqui mais pela parte da sombra. Aqui é a superia pinguim, todo mundo já deve ter alguma vez ouvido falar. Já foi até cenário de novela, O Rei do Gado. Hoje é sábado, dia 6 de maio de 2023, e agora são 11 e meia da manhã. Agora aqui a gente chegou no cruzamento da Rua Álvares Cabral com a Rua General Osório. Aqui é o calçadão de Ribeirão Preto.